Há mais de 100 anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. Acianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo.